E aí, beleza? Eu sou o Davi do canal TNT872 e estamos começando mais um vídeo aqui do Dragon Crystal. Bom gente, hoje eu quero falar aqui pra vocês, pra vocês que querem ver no canal do Lan Gamer X. Eu vou tá tentando achar, tá aí no YouTube, e ele já vai fazer parte da minha equipe, que é a OSF, que significa o Super Fodas. Porcaria, morri. Mas deixa. Gente, aqui. Em primeiro lugar, eu vou deixar o canal dele aí na descrição, quando eu achar. E, além de tudo, eu quero dar um aviso pra vocês. Eu tô muito rouco, então eu não devo gravar vídeo nem ontem, nem hoje. Então, além disso, de eu não conseguir gravar vídeo, vou falar pra ele que eu não tenho zap, por causa que, né, não quero passar meu WhatsApp pra ninguém. Então, beleza. Vou pedir pra ele poder passar no meu canal, e eu quero que ele vá lá, peraí. Deixa eu só conversar com ele aqui um pouquinho. Que é ele, é o Lan Gamer X. Esse é o nome do canal dele. Preciso proteger ele aqui, ó. Toma. Toma. E toma, boa. De um boneco de Minecraft. Ah, eu acho que eu já achei. Galera, eu vou pôr... Vou falar aqui pra ele. Vou pôr na desk. Beleza, galera. Assim, eu vou tá colocando o canal do meu primo aí na descrição, o link do canal dele. E o link do canal dele aí na descrição. Então, vamos jogar. Ah, com camisa xadrez. Beleza. Vou pôr aí na descrição, tá, galera, o canal dele. Passem lá pra dar uma força. E agora ele é da minha equipe, que é a OSF. Meu primo, Kaique, também já é. E eu preciso de mais alguém. Pra poder ser. Quem quiser ser da OSF... Ai, confundi tudo. Quem quiser ser da OSF, comenta aí embaixo, tá, na... nos comentários, que eu vou tá lendo, vou passar no seu canal. A partir de 20 inscritos por aí, ou... a partir de 15 pra cima, já pode ser da minha equipe da OSF, beleza? Então, vamos lá. Quando meus amigos estiverem canal maiores, tipo assim... Deixa eu falar pra ele que eu tenho 20 inscritos. Comecei há pouco tempo. Pouco tempo. Boa. Galera, eu não vou poder colocar a música, eu acho, nesse vídeo. Nesse vídeo, por quê? Porque minha voz tá muito louca, então... não vai pegar direito a minha voz, certeza, nesse vídeo. É, galera, então... Eu vou tá deixando também um código aí pra vocês, tá, de diamantes, azuis e amarelos, eu acho. Então, é isso mesmo. Olha, parece que eu tenho até mais do cara. Deixa eu ver quantos que ele tem. Fala aí quantos que você tem, meu querido. Tem oito. Nossa! O cara tem oito inscritos, mas eu relevo. Eu relevo. Então, eu vou deixar a partir de oito inscritos, tá, galera? A partir de oito inscritos, pode entrar na minha equipe da OSF e eu vou ser o dono da equipe, tá? Eu e meu primo Kaique, por causa que a gente criou essa equipe. Ok. Galera, eu vou pedir pra ele poder ficar na sala, porque eu vou ali no canal dele. Pera, deixa eu pedir aqui pra ele. Fica na sala. Vou divulgar seu canal. Boa. Eu vou lá. Boa. Agora vamos lá no canal dele, galera, e eu já volto. Galera, me desculpe, mas infelizmente eu não achei o canal dele, tá? Eu procurei, procurei muito. Mano, eu não consegui achar, sério. Eu vou até avisar ele aqui. Pera, cadê ele? Tem que ver se tá na sala primeiro, né? Qual que é o nome dele? Eu até esqueci o nome do cara, velho. Eu acho que ia sair da sala. Ah, quer saber? Eu não vou... Deixa eu ver se é aquele ali. É o Dark Malon. Por causa que o nome dele tinha Dark, então deve ser ele. Era Dark alguma coisa. Esqueci qual que era. Mas deixa. Eu vou falar assim. Torreque. Alguém... tem... canal? Me passa. Vou... divul... cá. Beleza, galera. Eu vou divulgar o canal deles, ó. Do Hacker e o Marlon. Tá? Eu acho que vai tá aí na descrição. Vou tentar. Ó, o do Hacker é Tyler Play. Beleza, vou perguntar aí se ele quer fazer pra dar a OSF. Quer fazer parte da OSF? Ah, os caras me matam, mano. Você precisa ficar sozinho, né, velho? Peraí. Ful, dini, blue. Ful, dini, blue. Ful, dini, blue. Essa aí eu vou pesquisar ali daqui a pouco. E o dele é Taylor Play. Taylor Play. Ful, dini, blue. Vamos lá, galera. Eu vou pesquisar aqui com vocês. Vamos lá. Taylor Play. Vamos, cadê? Quer saber? Tem. Se esse aqui for o canal, ele já gravou o Dragon Curso. Não. Não. Vamos, acha, por favor. Por favor, só acha o canal desse cara. Ah, eu tô vendo que eu não vou achar nunca esse canal. Então depois eu acho. Vamos achar o do Ful, dini. Ful, dini, blue. Galera, como eu disse, eu vou estar deixando na descrição. Se eu achei, moleque. É ele mesmo? Nossa, mano. Já mandei aqui pra ele. Vamos ver o canal dele, galera. Eu tinha certeza que é ele. Vamos lá. Tomou uma vasculhada aqui, né? Oi. Oi. Agora que você vê que ele tem o Dark Knight. No Dark Knight Instinto Superior, mano. Meu Deus. Beleza, eu vou deixar o link do canal aí na descrição, tá? Vou deixar o canal aí dele na descrição. Então, eu já volto com vocês, porque eu vou entrar lá no Dragon Cruise, então eu já volto. Epa, já ia esquecer de se inscrever no canal dele. Vamos lá. Dá uma força aqui pro cara, né, velho? Então vamos lá. Ah, eu vou falar aqui que sou eu do cara... Da... Sou eu TNT. Vamos falar aqui. Bom, agora eu vou entrar lá na sala e já volto. Voltei, galera. Então, vou aqui, ó. Não achei o canal do Taylor. Bom, não achei... Ah, mano. Ah, ele deve ter ido me responder, velho. Por causa que eu já comentei no canal dele, ó. Tirei isso aqui tudo, né? Que... Só esperar que ele me responder lá do canal dele. Tirei isso e isso. Pronto. Boa. Não achei o canal do Taylor, beleza? Já vamos aqui virar os peçadinhos, pelo menos. Senão já era. Quando eu recebi uma notificação ali do YouTube, certeza que é ele. Não dá, não. Morre, Roberto. Meu Deus, mano. Não vai morrer hoje, não. Vai morrer amanhã, sei lá. Meu Deus. É, boa. Já morri, né, velho? Já morre. Meu Deus. Toma, toma. Nós vamos matar um daqui nele. Combando com o que? Toma. Super esfera de Kira na sua cara. Pauvinho, 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 pauvinho. Trouxa. Nussa, 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 nussa. Nussa, 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 toma, 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 toma Eu acho que eu matei, galera Então vamos lá Vamos Ver se o cara Vai responder, até agora eu tô esperando Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado, o vídeo foi esse, tá? Se gostou, deixa o like, valeu Falou e fui até a próxima, tchau!